Ai ai, vamo lá, vamo fechar, vamo desistir não Vamo que vamo, então? Vai, vou dar um Star Player pra vocês aí, então Ó isso, nossa, olha esse aí, esse Parzival, mano É o seguinte, mano, última partida pra fechar, hein, Parzival Vamo levar, o Parzival falou que ele tá ganhando todos os Os Star Power, Star Power não, estrela do jogo aí O cara zica, crack, o cara que é pago melhor no time Ele quer ajudar a gente a também ganhar esse sabor aí Tem um pouquinho de ser gosto aí Vamo lá Essa daqui já deu bom, hein É, essa daí parece que já foi, né Só umas puxadas do Parzival pra gente matar Vamo lá Nossa, se puxa Aqueles caras tão meio presos, né Não quero falar nada não, mas Ó, o primeiro robô já tá subindo Pra bater bem ali Vamo ver como vai ser Os caras vão derrubar sozinhos, sem eu? Não, vamo esperar Vamo abrir aqui Vamo lá Vamo lá Boa Boa Nossa Se pega Boa Se pega era cachão Se pega era cacheta Segura pro chão Nossa, que absurdo, né Coisa de outro mundo O meu quando eu acerto dois eu falo Aí é absurdo Eu falo, caraca, acertei dois Vamo lá, vamo lá Agora é a hora Agora é a hora de fechar, hein Meu Deus, já morri já Os caras já me derrubou Meu Deus do céu Vamo ver se os caras vão levar isso aí Pode ir, Rebal Vambora, vamo levar Vamo levar Os caras vão levar sem eu, ó Triste essa vida de cara que... Eu mudei o negócio sem ver, ó Uma doideira Meu Deus do céu Ó lá, moleque, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá, ó lá Rebola Foi eu Bem que o Parzival falou que ia deixar a gente levar, né É, eu Vou dar um Star Player pra vocês aí, então O Parzival é monstro Que beleza, que beleza Conseguimos, conseguimos aí, ó Que beleza Foi uma doideira o final Você conseguiu? Parabéns, você ganhou sua vaga Na próxima etapa do Campeonato de Brawl Stars Confira suas mensagens Para obter aí a sequência do negócio do barato louco Ó, deixa eu mostrar pra galera então Que chega quando você ganha Quando você ganha, vem isso aqui, ó Você venceu o desafio do campeonato Que incrível Para continuar sua jogada rumo ao campeonato Clique e tal Aí você vai em ir ali Você já consegue se inscrever Escrever seu time lá E aí você consegue Dar sequência na segunda fase Parzival, você é monstro, moleque Só consigo falar isso pra você, irmão Valeu, rapaziada Você é tipo Zika, irmão Você é louco Cada dia é mais fã Cada dia é mais fã Não tenho o que falar, mano O moleque joga demais, mano O Parzival joga muito Humildade pura Sempre dando aquela força pros manos Humildade pura, é verdade Pô, obrigado Parziva Valeu mesmo pela... O cara veio de última hora Pra salvar a gente aqui Liberou e conseguiu Ajudar a gente a fechar Valeu Parziva Tamo junto, moleque Tamo junto, mano É nóis Reboleira, valeu, moleque Deu bom, hein Tamo junto, Bruno É nóis Valeu, galerinha Deu bom Mais um pra nós Agora, vamos que vamos Mano, agora a gente vai fechar Na conta secundária com o Alan também Alan Franzotti E aí vamos que vamos Então é isso, manos Ó, deixa eu ver quem é na sequência Deixa eu ver quem é na sequência Clash On Clash On agora Vai fazer uma live também Com o desafio do Mundial Então todo mundo vai lá pro canal do Clash On E já vai assistir lá Porque ele vai fechar lá também Então agora Clash On na sequência pra vocês E aproveitem aí Curtam esses... Esse dia de muito campeonato Eu acho que todo mundo tá fechando ao vivo Então tá da hora demais Beleza? Muito obrigado a todo mundo aí Tamo junto, valeu Valeu Parziva Valeu Reboleira Valeu, é nóis Tamo junto, manos É nóis Abraço Falou 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 Falou